Eu vou curtir Rubi Eu vou curtir Rubi, o show e as marcante Faz a pedra e joga a mão pra cima Novinha, sapequinha, eu sei que tu gosta Do show e das marcante, eu sei que tu adora Vem beber comigo, curtir meu camarote Poderoso Rubi, o som que bate forte Se tu quer pressão, curte esse momento Congeia a bola e o Júnior Moreno Moisés e Bonini, enlouquecendo a galera Chegou novo Rubi, acabou a espera Eu vou curtir Rubi, o show e as marcante Faz a pedra e joga a mão pra cima Eu vou curtir Rubi, o show e as marcante Faz a pedra e joga a mão pra cima Novinha, sapequinha, eu sei que tu gosta Do show e as marcante, eu sei que tu adora Vem beber comigo, curtir meu camarote Poderoso Rubi, o som que bate forte Se tu quer pressão, curte esse momento Congeia a bola e o Júnior Moreno Moisés e Bonini, enlouquecendo a galera Chegou novo Rubi, acabou a espera Eu vou curtir Rubi, o show e as marcante Faz a pedra e joga a mão pra cima Eu vou curtir Rubi, o show e as marcante Faz a pedra e joga a mão pra cima Eu vou curtir Rubi Eu vou curtir Rubi, o show e as marcante